Fala Cucasters! Bem-vindos ao Cucast! Eu sou a Mari. E eu sou a Soutuari, gente, mudou toda hora, porque a gente é muito diferentona de vocês. E vocês já sabem que isso aqui é o melhor do mundo e tal, não sei o que, não precisa ficar falando, né? Manda sua história pra nós. Manda sua história pra gente julgar, opinar. É que eu erro toda hora o e-mail, e aí eu tava tipo, não vou errar, não vou errar, não vou errar, não vou errar, não vou errar. Mas a gente já falou, na dúvida sempre veio o que tá escrito aqui. Não escuta o que a gente tá falando. Não siga em todas as redes sociais, mas principalmente seja inscrito neste canal, nos ajude. Bom, ativa o sininho. Toda aquela história que você já tá cansado de ouvir, mas que é necessário ser lembrado, tá bom? A gente vai falar até vocês se inscreverem. Exato. É isso. Enquanto eu não tiver um milhão de inscritos aqui, eu não vou parar. Eu gosto assim. Tá? É isso. Ponto, acabou. Vamos ao nosso primeiro tema? Vamos ao nosso primeiro tema, gente. Então tá. Vai, pá. É com você. Eu sou a Cu. Por exigir que meu marido cancele a viagem dele com os amigos e volte para casa? Roda a vinheta. Resumindo. Meu marido e eu somos casados há seis anos e temos uma filha de três. Antes de nos casarmos e termos nossa filha, nós dois éramos muito independentes e isso não mudou. Mesmo dando muito valor ao nosso tempo juntos e à nossa família, nós dois também curtimos um tempo sozinhos e com nossos amigos. Nós temos um acordo que cada um tem um final de semana por ano para fazer qualquer coisa que quisermos. viajar, ficar em um hotel legal, sair com amigos, enquanto o outro fica em casa, cuidando da nossa filha. E até o momento, esse combinado tem dado muito certo. Bom, o último final de semana foi o final de semana livre do meu marido. E ele escolheu uma viagem para pescar com seus amigos. Eles estavam em uma cabana a coisa de 30 minutos de distância. Até então, sem problemas. Sábado de manhã, o pior aconteceu. Minha irmã sofreu um acidente sério de carro e está respirando por aparelhos. É extremamente sério e eu estou em pedaços. Eu liguei para o meu marido e disse para ele voltar imediatamente, mas ele se recusou. Ele disse que é o final de semana dele e que iria para o hospital na segunda. Ele não foi totalmente seco. Me ouviu chorar, gritar e me assegurou que ela ficaria bem. Só que não tem como a gente saber disso. Mas ele foi claro, dizendo que ele estava curtindo o seu final de semana livre e que me encontraria depois. Minha família, obviamente, está sentindo a falta dele e eu estou com muita vergonha de contar para eles. Eu entendo que essa situação está atrapalhando o seu final de semana, mas é minha irmã e ela está em estado crítico. Eu estou chocada. Ele nunca foi egoísta assim antes. Estou brava, confusa e não sei o que fazer. Eu disse que se ele não for para casa, ele não precisa se incomodar em voltar mais. Mas agora eu estou me perguntando se foi muito dura, porque não tenho conseguido dormir há dois dias. Estou um carro. Sou eu, a cor? Ah, eu acho que não. Não, cara, não é. Gente, concorda. É o fim de semana deles, vocês estão combinados. Mas cada casa é um caso, gente. Olha o que aconteceu. Você pode muito bem depois fazer um outro final de semana. Se você é a irmã dele. Gente, eu ia falar alguma coisa? É o fim de semana, se vira aí, porque... Nossa, sem coração, entendeu? Sem coração, total, gente. Eu acho que é um caso, não. Está errado, não. Não, eu achei, eu acho assim... O que é que você está fazendo tanto assim que você não pode voltar, cara? Sim. Pelo amor de Deus, é alguém que está à beira da morte aqui, pelo jeito que ela está falando. É um familiar muito próximo, irmão, tal. Pelo amor de Deus, tenha noção, tenha coração. Ele é o que? Seja mais humano. O que é isso? Seu bosta. E eu acho também. E, tipo assim, se tivesse acontecido alguma coisa com a esposa ou com a filha... É, não ia também. Não, não, não. Eu estou no meu final de semana aqui, então... Na segunda eu resolvo. Tipo, gente, esse é o fim de semana até a terceira página, né, meu amigo? Tipo, é uma emergência, tipo... Não, não é qualquer coisa. Tipo, ai... Sei lá, minha filha caiu, ralou a testa. Não é. Ah, mas está tudo bem, já foi. Tive uma crise alérgica ou alguma coisa não tão grave assim. Não é. Não, a menina está à beira da morte. Ele é o cu sem discussão, não tem nem o que comentar pra mim. Ele está sendo muito cu. Muito, muito, muito. Agora eu só queria saber se tem update, não tem? Não tem. Pelo que eu entendi, essa história está sendo durante, né? O fim de semana que ele está lá. Exato. Pô, depois eu vou ver se tem update desse vídeo. Vou dar uma olhada que está salva essa história. Eu vou dar uma olhadinha lá se tem. Mas, gente... Nossa, muita falta de companheirismo. Eu acho. Muita falta de parceria. Muita falta de empatia. Egoísmo do cacete, velho. Muito egoísmo do cara. Não. E, aparentemente, eles têm um relacionamento tão legal, sabe? E tem alguns combinados e... Enfim, um relacionamento tão legal. Ela não falou, volta pra casa porque eu quero... Mano, sei lá, ela está precisando dele. É o parceiro dela, sabe? Ele está prejudicando um relacionamento da hora, assim, pra... Por causa de... Tipo, um dia, entendeu? Ai, mano. Às vezes, ela não consegue dormir há dois dias porque sabe que, tipo, o casamento acabou. Porque se o cara não consegue enxergar além do próprio umbigo numa situação dessa... Vai errado. E ela mesma já falou, né? Se não voltar, não precisa mais. Não precisa voltar, não precisa voltar mais. Não precisa voltar, não precisa voltar mais. Talvez ela tenha se tocado, falou, meu Deus, se ele não voltar. Amiga, se ele não voltar é porque realmente... Nossa, se ele não voltar... É. Não se difundiu, mas infelizmente. Que pena, que pena. Que relacionamento legal e esse... Que pena, amor. Que pena. Põe aí, roda aí, põe aí, põe, 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 põe. Pronto. Pronto. Depois do leio, então... As pagodeiras. Muito pagodeiras. Cara, deixa no seu comentário. Se você estiver a favor do cara, você será julgado também. Nossa, que pena de você, querido. Tá. Só isso que eu tenho a dizer. Não é uma democracia isso daqui. Cu. Muito cu. Muito cu. Muito cu. Atestado cu de... Cu Master Blaster, fucking Power, Desauros e tudo. De Cúster não, de Cústers. Eu falei atestado cu de Cústers, mas é de Cústers. Do quê? Cústers, beleza, gente. É isso, meu maracuvinho. Vocês perceberam que já tem uma nova garrafa aqui, né, pessoal? Vocês estão lutando, mas o negócio tá ficando complicado. E o patrocínio ainda não veio. Inclusive, deixa eu botar os patrocinadores pra frente. Isso. E o vinho pra trás. Porque quando você ainda não está nos patrocinando. Você vai ver o seu vinho aqui na frente. Mas por enquanto vai ficar com o patrocinador, porque a gente tá pagando do bolso, tá? Exato. Vamos rapidinho pros nossos reclames. Só o tema, só o tema. Só o tema, antes da história. Dá aquele suspense, porque tem que dar aquele suspense pra você continuar aqui. Eu tô curiosa, gente. Quero cuidar da vida dos outros. Minha sogra me viu de quatro uivando como uma loba. Essa história é boa também. Fica aí, fica aí. Essa história é de sogra, eu adoro. Calma, calma, calma. Ó, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tipo, produção, vocês já sabem, a produtora mais legal desse mundo aqui. Ajuda você a produzir seu conteúdo. Faz a sua história contada pra você através de vídeos maravilhosos, lindos, inspiradores. Então, segue lá, Chico Clube de Sonhos. Você vai absorver muito conteúdo legal e se precisar comprar de serviço pra poder ter mais dinheiro, pra continuar pagando mais aquilo. Obrigada. Então, parece que tá... Parece que foi a amiga da Blossom, a Six, amiga dela que falava muito rápido. Isso é muito cringe. Isso é muito cringe, muito. Essa é até a lei do meu. Enfim, rapidinho, porque a gente falou que ia ser rápido. Então, estude o Trachato, a sua papelaria elegante e criativa pra dias mais organizados e estilosos. Vai lá conferir, tá todas as redes sociais, sites, tudo por aqui, tá bom? Você, dono de vinho, ó, vamos dividir. E vamos lá, patrocinadores. O cast é o R$1,2,2 do com. Vamos ter um relacionamento. Olha o trabalho que vocês querem fazer esse negócio. Vem investir nisso aqui. Investe na gente. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Eita, então está. Bora com a história. Está demais. Bora com a história. A gente não vai parar mais isso aqui. Vamos lá. Cookcasters, olha, está daqui também um ouvinte. Gostei. A lobinha é ouvinte. Tenho vergonha dessa história, mas ela é engraçada demais pra guardar só pra mim. Então, estou mandando aqui pra vocês darem umas boas risadas e me dizerem se teriam coragem de olhar na cara da sogra de vocês depois disso. Cá, 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 muitos casos. Bom, pra resumir a história, meu namorado mora sozinho e a mãe dele tem a chave da casa pra alguma emergência. Guardem essa parte. E ele estava pedindo muito pra fazer... A gente pode falar? Ok. É um número. Ah, tá. Ele era um clã, então. É um número. Eu acho que você estava falando disso. Não, não está nem fazendo mais nada, não. Entendeu? Ah, é. Sabe o... A gente pode dar o nosso nome. O precioso. My precious. Ele está querendo o my precious dela. Ele está dizendo o precioso. Se você não entendeu, manda um direct depois que a gente explica pra você. Tá? Se você não entendeu, na verdade, também é porque você não tem idade pra estar aqui. Vai, vai. Ele que não escreve. Se inscreve, bateu, bateu, bateu. Vamos lá. Cadê? Eu parei até aqui, meu Deus do céu. Tá, beleza. Ele está pedindo muito o precioso e tal. E ela topou. Um dia ela topou. Falou, beleza, é hoje. Vamos lá. Fui em um sexy shop, comprei uma fantasia de loba e um plug do precioso, tá? Você aí, na experiência, você sabe o que é isso. Fantasia de loba? Fantasia de loba. Sei lá, gente. Feitiche. Cada um tem o seu. Vamos lá. Não tem a outra que gritou igual satanás? Cada um tem o seu. Vamos lá. E comprou o plugzinho lá pra ajudar, né? O plugzinho é muito bom. Me falaram, não sei. Que o plugzinho é muito bom. E achei que ajudaria super. Ok. Beleza? Então, ela comprou a fantasia e o plugzinho se preparou toda pra a noite do precioso. Mandei mensagem pra ele e disse que a caçada começaria à noite. Tá vendo? Porque loba ia caçar. Ah, moleque. Vamos lá. Ele chegou do trabalho e lá estava eu, na casa dele, de lobinha e com o plug. Ela já tinha colocado. Mas, gente... Só esperando pra começar a caçada. Ó. Ele veio correndo atrás de mim e conseguiu me pegar na cozinha. Me jogou em cima do balcão, amarrou minhas mãos com uma corda que ele tinha trazido. Ele já foi esperto e falou, vou caçar, vou pegar, amarrar a caça, né? Ai, gente, olha. Esse aqui tá bom. Pessoal, você que não pode sair daqui. Você que só pode brincar aqui ainda. Depois a mãe vai brigar. Não, deixa eu falar. Depois a mãe dos meninos vai brigar com nós, entendeu? Tem que brigar com os meninos, não com nós. É isso. Vai. Calma, senhora. Fale direito comigo. Começamos ali mesmo, se é que vocês me entendem. E, de repente, minha sogra entra na cozinha. Dá de cara com a gente. Nhanhano. Eu de quatro. Luivando como uma loba no cio. E aí ela grita. Que é isso, fulano? O nome do cara, né? O lobisomem? Gente. Ai, que situação. Meu namorado se assustou na hora. Puxou o plug com tudo. Que eu me desequilibrei e caí no chão. Ainda por cima, não consegui levantar sozinha porque estava com as mãos amarradas pra trás. Pensem na humilhação. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Nessa, eu bati o queixo no balcão e abriu. Puta. Todas graças é pouca. Resumindo. Tive que ir pro hospital. Ganhei quatro pontos no queixo. Um pulso roxo. E uma fissura no âmbito. Tá bom pra vocês? A caçada não deu certo, minha gente. A caçada foi por água lá. Ah! E além disso, minha sogra vira e mexe e me chama de lobinha e dá risada na minha cara. É isso, meninas. Virei piada pra minha sogra. Nossa, que bom que a sogra é de boa, pelo menos, né? Olha, essa sogra é de boa. Que bom, né? Para ver, assim, inconveniente, né? Ela nunca mais vai chegar sem avisar. É, eu acho que nunca mais ela vai chegar sem avisar. Mas, cara, a sogra não é uma cultura que a gente viu. Tudo bem, a sogra faz piada, mas, amiga, que situação. Não tinha que entrar na casa dos outros e avisar, mas, ok. A chave é pra emergência, querida. Era uma emergência? Então, por que que você... Você tinha que avisar, gente. Avisa, povo. Não sai, entra. E outra, você não ouviu o zuivo, sogra? Você ouve o zuivo e você continua em direção? Não, mas nem pra dar uma batidinha antes da porta. Não, não grita, né? A sogra é mais educada. Vai embora, né? E você... Que mulher mal educada, gente. Dá uma batidinha. Essa sogra, ela queria humilhar ela. Ela queria dar risada. Por isso que ela gritou. É uma absurda. E falar... Gente... Meu Deus do céu. Gente do céu. Imagina uma festa, alguma coisa, um get-together com a família e a sogra lá. Putz, eu não ia conseguir olhar pra cara dela. Ô, nominha, traz uma cerveja pra mim. Nossa, cara. Gente, se fosse a minha sogra, eu não olharia mais pra cara dela. Eu não conseguiria olhar pra cara dela. A minha sogra é muito fina. A minha sogra ia embora. Ela não ia fazer isso. Ela ia fingir que não viu. Ela ia ficar horrorizada. Eu não sei o que a minha sogra faria. A minha mãe, eu acho que fingiria que não viu. Mas depois eu olharia pra você assim. Conhece a dona Elas. Conhece a dona Elas. É assim mesmo. Gente, falem, meninas. O que vocês fariam? Olha que isso, cara. Não, se ainda fosse uma enhanhada mais comum. Sem muita coisa. Mas não, era toda uma história por trás. Não, gente. E tinha o Né. Era a noite do Precioso. Era a noite do Precioso. Sinceramente. Era a noite do Precioso, gente. Era a noite do Precioso. Nossa, acabou com tudo. Eu me ainda fico... Amigo, eu sinto muito. Você perdeu o Precioso com a senha. Pois é. Mas com fissura. Amiga, volta e fala pra gente aí. Depois que a fissura curou, tudo curou. Como é que foi? Meu, pra isso dar uma emoção. Vai dar, né? Nossa, é, mano. Ai, coitada. Nossa, amiga. Que bom que vocês iam. Disse ligada por essa história também. Que situação. Não, imagina contando, explicando pro médico o que aconteceu. O médico tava lá. Minha sogra chegou. Uh, cara. Gente, normal. Normal. Acontece nas melhores famílias, né? Família tradicional brasileira é isso. Poxa vida, gente. Deixa seus comentários, cara. Compartilha com a gente da sua opinião. Essa história eu quero acompanhar muito. Eu quero acompanhar muito aqui você nos comentários. Deixa eu. Sei lá. Fala qualquer coisa aí. Sei lá. Dá risada. Comenta. Exato. Se você fosse a sogra, se você fosse a menina, se você fosse o cara. Já era o Precioso? O Precioso já era ou não? Amiga, vem contar depois. É, eu quero saber. Nossa, olha só que legal. O episódio passado a gente acabou na maior seriedade nesse daqui, gente. Acabou na Preciosidade. Porque isso aqui, você riu, você chora, você fica brava, você fica gosteada, você fica com ódio. Exato. Mas vários sentimentos aqui, tá? Que legal. Mande essa história você também para históriascomcast.com.br. Siga aqui. Queremos te julgar. Estão aqui, ó. Tudo, tudo que tá aqui. Também as plataformas de áudio, tudo que tá aqui também. A gente tá lá. Tá bom? A gente tá aí presente. A gente tá presente no Sanjia 24 horas. É isso aí. É só você querer achar, querida. Só não vai ganhar ouvindo a gente, tá? Por favor. Ah não, pode também. Passa o que você quiser. O que você tá dando audiência pra isso aqui, você escreve. Deixa no mundo pelo menos, né? Sei lá. Não, deixa eu abrir. Tá tudo bem. Se eu souber que eu tô fazendo vocês felizes, seja como for, eu vou ficar muito feliz também. Ó, deixa só dela. Enfim, é isso. Siga também a gente nas nossas, nas nossas, nossas redes sociais. O meu é passou. Vê lá no TikTok e o meu é bymari.as no Instagram. Tá bom, meus coocasters lindos, no meu coração. Sejam felizes. Voltem aqui no próximo episódio que teremos muito mais fofocas e muito mais histórias. Beijo da Mari. Beijo a todos. Bora. Até o próximo episódio. A gente tá ficando muito boa nesse momento aí, velho. 17 minutos. Selô! Tchau. 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 Tchau.